Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elisa e hoje a gente vai fazer replante de dendróbio nobile gente olha que planta linda que eu achei no mercado já com vários brotinhos aqui já saindo da parte de baixo ela já está gente aí quase que passando a floração olha que lindo a coloração do labelo dessa menina linda e aqui gente no meu cultivo eu não tenho dendróbio em vaso eu só tenho alguns dendróbios na madeira tenho vários arranjos bem bonitos nos troncos então eu resolvi fazer um teste aí de cultivo de dendróbio em vaso de cerâmica porque eu quero passar uma dica usando a pedra brita para vocês você está explicando aí a certa quantidade de como usar a pedra brita no seu replante tenho sempre falado sobre o uso da pedra brita mas não fiz a demonstração para vocês na prática de replante qual a quantidade Elisa que eu preciso usar da pedra brita sem que ela fique lá no fundo mais úmida a parte de cima seca mais a parte de baixo úmida então a gente vai fazer este vídeo junto hoje e vou fazer essa demonstração para vocês aprenderem tá bom? eu espero que vocês gostem do vídeo que eu posso sempre estar ajudando vocês e então eu já peço aí o seu adubinho para o nosso canal para a nossa novelinha das oito é claro já coloca o seu dedinho no like aí para a gente fazer gente olha que coisa mais linda gente essa flor é um pouquinho maior que os outros dendróbios que eu tenho percebo também que os bulbos deles são mais grossos né os outros que eu tenho lá na madeira são mais fininhos gente o que eu já fiz aqui para adiantar esse vídeo para vocês eu apenas molhei o vaso tá? o substrato está bem molhado coloquei ali embaixo da torneira gente olha que sonho coloquei embaixo da torneira e deixei ele bem molhado que é para eu já ter a facilidade da retirada dele do vaso tá? vou colocar ele aqui dentro de uma bacia para retirar o substrato quero mostrar para vocês agora o vaso que a gente vai usar que é o vasinho redondo de cerâmica Elisa o que é isso que você colocou aí? gente isso aqui é o isopor porque como a gente vai usar hoje a pedra brita e os buraquinhos desse vaso são grandes a minha pedra brita é pequena ela pode cair né? nos furinhos então eu fechei um pouco gente mas dá para sair a água tá? mesmo colocando esses pedacinhos aqui de isopor a água vai escorrer aí nesses buraquinhos tá? eu não fechei totalmente tem que colocar o isopor bem apertadinho ali para ele não sair gente a pedra brita já está aqui tá? no vasinho já lavei ela tá? é pedrinha brita assim comprada em material de construção gente eu vou lá no material de construção e peço aí um balde de pedra brita é 3 reais que eu pago em um balde bem grande aqueles baldes da gente lavar roupa balde normal gente tamanho médio tá bom? então é bem baratinho dá para comprar bastante pedra brita então eu vou abaixar a câmera gente para a gente colocar essa lindeza nesse vaso mostrar para vocês a quantidade é claro do substrato que a gente vai usar mas antes da gente saber a quantidade de substrato que a gente vai usar no vaso gente a gente vai precisar retirar a planta do vaso para fazer a medição tá? dentro do vaso isso é muito importante vou abaixar aqui a câmera para a gente acompanhar certinho para vocês verem está dando para ver né? a posição do celular agora aqui gente é só firmar a planta com a mão para puxar gente essas varetinhas que estão segurando eu não vou retirar tá? porque eu vou usar nesse vaso aqui as mesmas varetinhas então a gente nem vai retirar eu só vou retirar aqui gente a quantidade que está em excesso de substrato dendróbio nobre esse dendróbio o olho de boneca não gosta de muito encharcamento tá? no substrato então gente a gente vai retirar um pouco mas também não precisa retirar todo o substrato a gente vai retirando aqui ó só o excesso tá bom? só o excesso que está no substrato dela porque eu também não quero aí perder raízes tá? vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui no meio do substrato é importante a gente retirar essa parte aqui mais molhada gente esse pouquinho de substrato que fica aqui em cima coladinho nas raízes dos bulbos não precisa retirar tudo tá? não se preocupem como esse substrato aqui fica na parte de cima do vaso ele vai receber mais ventilação e vai secar mais rápido então é importante sempre retirar o excesso da parte de baixo não precisa gente ficar quebrando um monte de raiz para tirar todo o substrato tá bom? muita calma nessa hora então gente a gente já retirou ó da parte de baixo retiramos só ficou esse pouquinho aqui da parte de cima que eu não vou retirar porque são raizinhas novas das brotaçõesinhas novas tá bom? agora o que a gente vai fazer? gente eu vou fazer a medição da planta no vaso para eu saber quanto de pedra brita eu vou precisar usar gente assim ó se eu colocar ela assim eu já consigo colocar uma boa quantidade de pedra brita para firmar a planta vou tentar não usar o palitinho hoje tá? se eu colocar a pedra brita embaixo da planta e depois colocar ela em cima ela vai ficar fora do vaso tá? então por esse motivo eu vou colocar a planta porque já deu a altura se a planta tivesse ficado muito funda no vaso os pseudobulbos dela estivessem muito lá no fundo o que eu ia fazer gente presta atenção eu teria colocado aqui na parte de baixo um pouco de pedra brita para que desse a altura da planta para que os bulbos novos ficassem livres tá bom? porque os bulbos novos eles precisam dessa ventilação olha aqui onde está saindo tá? então isso aqui tudo não pode ter substrato aqui em cima tá gente? o substrato é sempre na parte de baixo ou na lateral então a gente vai acomodar ela aqui e já pode gente vir aqui vou ajeitar aqui os palitinhos para ela ficar bem firme que eu não retirei e a gente já pode vir aqui com a pedra brita por cima para fechar não terá excesso de pedra brita porque a planta já tomou conta do vaso apenas com as raízes se o seu vaso é fundo e você vai usar a pedra brita faça uma camada de drenagem no fundo do vaso com isopor coloque a sua orquídea e depois sim você pode usar a pedra brita nunca enche o vaso de pedra brita porque senão ela vai segurar muita umidade e vai apodrecer a sua planta gente essa era a dica que eu queria passar para vocês tá bom? o vaso é grande vai precisar de muita pedra brita faz drenagem na parte de baixo do vaso agora aqui gente a gente só vai colocar a pedrinha tá? vamos firmar a planta bem no vaso para ela se desenvolver rápido e aqui a gente só vai ajeitando a pedrinha aperta a pedrinha nas laterais para ela ficar bem firme vamos girar o vaso para colocar aqui nessa outra parte gente essa aqui vai lá para o orquidário novo tá? vamos firmar bastante aqui ó segura o bulbo gente e aperta a pedra brita senão ela não vai aí firmar a sua planta tá? vamos colocando assim pode apertar gente já está bem firminha olha que beleza a pedra brita é ótima ela ajuda bastante aí na firmeza da sua orquídea vou colocar só mais um pouquinho aqui na lateral gente a quantidade da pedra brita essa quantidade aqui já é o suficiente tá? eu coloquei ela toda na lateral do vaso tá? ela vai ter a umidade porque ficou um restinho de substrato na parte de cima não vai faltar a umidade para ela tá? preste bastante atenção e aqui gente o que a gente vai fazer aqui a gente só vai adubar a planta que eu coloquei aqui uma colher do adubo rimitsu e uma colher da casca de arroz carbonizada já fiz o meu torrãozinho vou usar uma colher bem cheia do adubo e a gente vai colocar aqui pertinho do bulbo em cima da pedra brita gente nesse caso aqui eu não vou regar ela hoje porque esse torrãozinho de adubo ele precisa secar tá? ficar bem durinho porque se eu jogar água aqui o adubo vai cair em todo substrato e a gente vai perder o adubo então muita atenção no uso do adubo orgânico que você for colocar no seu vaso para você não perder vamos ver agora o resultado de como que ficou gente o vasinho eu gostei bastante porque eu não tenho nenhuma dessa gente olha que bonito que ficou muito limpinho replante as brotações novas vou mostrar bem de pertinho as brotações novas acima da pedra brita não estão enterradas né no substrato não vai apodrecer aqui tem mais brotinho ó tá sempre livre e aqui gente eu posso regar com bastante segurança vou colocar o pendurador nela levar ela lá para o orquidário novo e a gente vai acompanhar também o desenvolvimento dela o resultado desse adubo que a gente está usando que é o rimitsu em breve eu já terei novidades para vocês gente acreditem se quiserem mas eu já tenho uma falsinha com um pequeno resultado eu estou esperando crescer para mostrar para vocês tá eu acho que vai dar super certo sim o uso do rimitsu aqui em casa gente alta luminosidade para essa dendróbion ela ama sol se você tem um local que bate o sol da manhã pode deixar direto no sol da manhã ela vai florescer muito tá bom um beijo no coração de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até amanhã às 8 da noite tchau tchau gente